Oi Ivan, hoje peixinho hoje não vai, rapaz hoje foi espaguetada aqui, rapaz tô aqui no centro agora rapaz, tá cheio de bandido, igual uma sujeira no chão, tô tocando os anos 60 hoje, te contar né, primeiro mundo é outro negócio né, vou lá pegar um vinhozinho frisante, com gás, um vinho com gás, vai vendo aí, tem até o Mato Grossense aqui, vem de Mato Grosso, vai Mato Grosso e Martinho! Olha aí, fazendo um bosta de hora!